São Brás foi um homem de fé, valoroso médico que não só curava as pessoas de suas doenças, mas também dos males da alma. Tinha grande compaixão dos mais necessitados e usava de seu ofício para ajudar a todos sem discriminação. Nascido na cidade de Sebasti, Armênia, por volta do ano 300, São Brás logo se destacou não apenas por sua habilidade como médico, mas também por sua devoção religiosa. Num certo tempo, São Brás começou a questionar sobre sua profissão. Buscando uma maneira de servir a Deus de forma mais direta. Decidiu tornar-se um eremita e viveu em constante oração numa gruta por muitos anos. Sua fama de santidade logo se espalhou por toda a região, pois suas preces e cuidados não apenas curavam as doenças físicas, mas também proporcionavam conforto espiritual. Quando o bispo local faleceu, a população pediu para que São Brás assumisse o cargo de liderança espiritual da comunidade. Ele aceitou e, após estudos, foi sagrado bispo. No entanto, sua ascensão ao episcopado coincidiu com um período de intensa perseguição aos cristãos. O prefeito agrícola, influenciado pelo imperador Licino, era implacável na repressão aos fiéis. Mesmo na prisão, São Brás permaneceu firme em sua fé, confortando os demais prisioneiros com suas palavras de esperança e orações. Um dia, uma mãe desesperada buscou São Brás para salvar seu filho engasgado. Com uma simples oração e o sinal da cruz, o menino foi milagrosamente curado. Por esse milagre, São Brás é venerado como padroeiro dos doentes de garganta e das doenças relacionadas à boca. Mesmo diante das torturas e ameaças de morte, São Brás nunca renunciou à sua fé. Finalmente, foi decapitado em 3 de fevereiro de 316 d.C., tornando-se mártir da fé cristã. Até hoje, a devoção a São Brás persiste, inspirando milhões de fiéis em todo o mundo a perseverar na fé e na busca pela justiça e compaixão.